Olá, friends! E hoje eu vou ensinar como cozinhar batata doce. Parece uma coisa simples e é. Vocês sempre me mandam mensagens perguntando e pedindo para ensinar como cozinhar batata doce usando a panela de pressão elétrica. É muito fácil, não tem segredos, e hoje eu vou ensinar para vocês, explicar e dar todas as dicas para que vocês saibam como preparar esse delicioso alimento de uma maneira muito prática. Tem pessoas que consomem muita batata doce, né? Algumas pessoas incluem numa dieta específica, enfim. Eu gosto de consumir de maneira normal mesmo, sempre consumir a vida toda. Acho muito gostoso e eu vou ensinar para vocês hoje. Para fazer a batata doce, nós só precisamos de duas coisas. Batata doce e água. O segredo, o único segredinho aqui para você cozinhar na panela de pressão elétrica é que a gente cozinha aqui como se a gente estivesse cozinhando no vapor. E para isso, a gente não precisa utilizar muita água. O outro segredo é, você não precisa descascar as batatas doces. Eu apenas lavo bem, passo uma buchinha, até com um pouquinho de detergente neutro mesmo. Depois, eu corto em pedaços médios, tá? Não são pedaços muito grandes. Mais ou menos assim, ó. Tá vendo só o tamanho? Ah, e vocês devem ter notado aqui que eu estou utilizando essa batata doce, que ela é assim, amarelinha, né? Pode ser qualquer tipo de batata doce. Quando eu acho, eu gosto muito dessa daqui. Eu acho ela um pouco mais adocicada e mais saborosa do que a branca. Mas você pode utilizar a branca, a amarela, a laranja também, que é mais difícil de achar em algumas regiões do país. Mas eu adoro também a laranja. Depois que você corta ela assim em pedaços, é só colocar aqui dentro da panela de pressão. Então, cortei tudo, coloquei aqui na minha panela de pressão elétrica. Dá uma arrumadinha, para elas ficarem bem distribuídas. E nós vamos colocar aqui uma xícara de água. A quantidade de batata doce que você pode cozinhar aqui, é até a marca máxima que vem indicando aqui dentro da sua panela, na parte interna, que vem escrito aqui a marca máxima. Essa quantidade de batata doce que você pode colocar aqui dentro. E a água, nós só precisamos colocar um dedinho de água. Então, aqui vai no máximo uma xícara de água. Coloquei a água, batata doce e é só. Ah, Maurício, eu posso dar uma temperada na minha batata doce? Eu posso colocar um pouco de sal? Eu posso já cozinhá-las descascadas? Pode, sem problema nenhum. E se você quiser também, você pode cozinhar já em pedaços menores. Eu, particularmente, gosto de cozinhar assim com a casca. Quando elas não estão tão grandes, eu nem divido os pedaços, quando elas estão assim, já meio bolinhas, sabe? Porque elas não estão muito graúdas. Eu coloco elas inteiras mesmo, só lavo tudo, nem corto no meio, não precisa. A gente coloca aqui, coloca a água do mesmo jeito. E a gente programa qualquer função de cozimento, ajustando o tempo para 15 minutos. detalhe, se você estiver com as suas batatas doces descascadas e cortadas em pedaços pequenos, em pedaços menores, cubos e tal, ou fatias mais finas, aí você pode deixar apenas 10 minutos, que é mais do que suficiente. E enquanto vocês aguardam aí a receitinha ficar pronta, eu quero dar uma super dica para vocês, que são os meus livros de receita para panela de pressão elétrica. Para quem já conhece, tem o volume 1 e 2, que já são mais antigos e super sucesso. Inclusive, já ficaram várias vezes em número 1, com o mais vendido nos sites das editoras, na categoria de gastronomia rápida e fácil. Olha só. E os lançamentos mais recentes, que são o volume 3 e 4. Olha que lindões! Esses aqui são novidade. Eu lancei recentemente. E, gente, tem um papel de extrema qualidade. É um papel muito bom. Eles têm aqui orelhinha para você marcar. E todas as receitas têm fotos, tudo explicadinho e passo a passo, para você utilizar e aproveitar ao máximo a sua panela de pressão elétrica. Para adquirir, tem o link aqui abaixo do vídeo, na descrição. Eles estão disponíveis, assim, tanto em versão papel, como em versão digital, em e-book. E também tem no Kindle do Amazon, para que vocês possam adquirir em qualquer lugar no mundo. As duas opções, você pode adquirir e receber em qualquer lugar do planeta. E assim, vocês vão aproveitar ao máximo as panelas de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quem já tem, conta aí para mim. Prontinho. Tempo terminado. Vocês podem cancelar aqui o aquecimento e retirar a pressão. Agora, nossas batatas doces já estão prontas. Hum, eu amo cheirinho de batata doce. Vocês também gostam? Fica muito bom. Aí é só você tirar daqui, pode desprezar essa água. E você já pode consumir ou preparar como você quiser. Olha só que fácil. E elas ficam assim, cozidas com todos os nutrientes, de um jeito muito rápido, muito prático. Dá para você fazer uma grande quantidade. Eu gosto bastante. Super, hiper fácil. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou a textura, para vocês verem que ela ficou perfeita. Mas antes disso, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ative o sininho das notificações para você ser sempre avisado quando saírem vídeos novos. Também não esquece de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Insta. Me segue lá no Face, que eu dou dicas e sugestões diárias para vocês. Não só com a panela de pressão elétrica, mas com muitos outros elétrons e muitas receitinhas super práticas e deliciosas. Vou mostrar para vocês de pertinho como ficou. Olha só, gente. Na textura perfeita. Ah, acho que eu não vou resistir, gente. Deixa eu ter que comer um pedacinho, assim, quentinha. É bom demais, né? Hum, hum. Ficou super cremosa no ponto certo. Claro, se você quiser ela um pouquinho mais al dente, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas gosta dessa textura, mas se você quiser ela mais firminha, você pode deixar menos tempo. E se você quiser ela bem mole mesmo, desmanchando para fazer, de repente, um purê, alguma coisa do tipo, você pode deixar um pouquinho mais de tempo. Coisa de dois, três minutos já vai fazer a diferença. Espero que vocês tenham gostado demais dessa dica e até a próxima. Hum, hum. Que lindinho, seu.